Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje foi lançado os desafios da semana 7 do passe de batalha Se você completar todos os desafios da semana 1 até essa semana 7 Além de desbloquear a skin secreta dessa temporada 6 Você também irá desbloquear uma categoria secreta, né? Você irá ganhar esta tela de carregamento aqui, manos E vocês estão ligados que nessa temporada, a cada semana vai mudando entre banner e categoria secreta E nessa semana 7 é uma categoria secreta, beleza? Vocês podem ver ali na imagem, ali no fundo atrás, em cima de um barquinho tem o desenho, né? Tem a imagem de uma categoria secreta Então ela fica exatamente no lago vazado, bem próximo aí daquelas fábricas Fica do lado de uma mini ilha ali no lago, fica bem em cima do barquinho de madeira É bem fácil de achar, acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de encontrar essa categoria secreta Fica exatamente onde eu estou caindo aí no vídeo e dançando, beleza, manos? E lembrando que para você desbloquear a categoria secreta Que vem junto, né? Digamos que com a tela de carregamento Você precisa fazer todos os desafios da semana 1 até a semana 7 dessa temporada E obviamente ter o passe de batalha a pago, beleza, manos? Então é isso, se você gostou do vídeo e foi útil para você Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo o local exato Da categoria secreta dessa semana 7 A semana aqui, né? Da skin secreta dos desafios grupo de caça Então é isso, manos, valeu, falou, aquele abraço E eu fui!